Fala pessoal, hoje temos bastante notícias da nossa casa das ideias, a nossa querida Marvel que vai bombar em 2025. Será que a Marvel tá de volta? Vamos às notícias e depois você tira as suas conclusões. Vamos lá, na minha tela. Notícia número 1, Homem-Aranha 4 será lançado dois meses após Vingadores Doomsday. E aí, tá animado pra volta do nosso querido Tony Stark? Mas não é o Tony Stark, é o Victor Vandum, Doutor Destino. Notícia número 2, saiu trailer oficial de Demolidor, Coração de Ferro, Wonder Man, Homem-Aranha e muito mais. Você já viu esse trailer? Vamos ver juntos comigo aqui pra gente analisar. Notícia número 3, Blade cancelado. Filme de Blade removido da programação de lançamentos. Será que o Blade subiu no muro? Quem viu o Deadpool e Wolverine, o Wesley Snipes, tava lá e falou assim, só tem eu de Blade, será que ele vai voltar? Comenta aí abaixo qual dessas três notícias mais te empolgou e sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Homem-Aranha 4 será lançado dois meses após Vingadores Doomsday. Pessoal, vocês estão preparados para descobrir como o próximo filme do Homem-Aranha se conectará diretamente aos eventos de Vingadores Doomsday? Imaginem o caos e as profundas consequências que esses eventos trarão para a vida de Peter Parker? Tipo ver um dos maiores vilões da Marvel, Doutor Destino, que será idêntico ao seu mentor Tony Stark? Vamos explorar todas as possibilidades e compreender se Homem-Aranha 4 será uma continuação direta de Doomsday ou se seguirá uma abordagem alternativa, deixando pistas para a próxima fase. Acompanhe comigo, pois o que está por vir promete muitas reviravoltas e surpresas. Para começar, você já sabe, comenta aí abaixo se acredita que o Homem-Aranha conseguirá lidar com as consequências de Doomsday sozinho ou se precisará de ajuda de outros heróis. Não se esqueça de curtir e compartilhar o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram para as pessoas que você gosta se manterem atualizadas sobre esse assunto, combinado? Vamos continuar. Temos uma atualização interessante sobre o futuro do Homem-Aranha e o próximo filme dos Vingadores. Será que Homem-Aranha 4 vai se passar depois dos eventos devastadores de Vingadores Doomsday? Ou será antes seguindo uma abordagem similar à do Homem-Formiga e a Vespa? Existe muita especulação e a resposta ainda não está completamente definida. Vou te explicar em detalhes o que podemos esperar do futuro do Cabeça de Teia e do universo cinematográfico da Marvel. De acordo com fontes como a Varite e o próprio Tom Holland, em uma entrevista recente, Homem-Aranha 4 já tem data marcada para estrear em julho de 2026, apenas dois meses após Vingadores Doomsday. Isso sugere que a sequência dos eventos será crucial para a narrativa. O diretor confirmado é Destin Daniel Crayton, conhecido por seu trabalho em Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis, que foi um grande sucesso de crítica e público. As filmagens de Homem-Aranha 4 começam no verão de 2025 e a expectativa é que a história do herói esteja diretamente conectada aos eventos de Doomsday, com todas as repercussões que isso trará para o universo da Marvel e para a vida de Peter Parker. Uma questão intrigante é como o filme irá abordar as consequências de Vingadores Doomsday. Podemos imaginar Peter Parker enfrentando um mundo completamente transformado, lidando com as repercussões das ações dos Vingadores. Se a abordagem for semelhante à de Guerra Infinita, o impacto poderá ser enorme, afetando a vida cotidiana e redefinindo o papel dos heróis. Alternativamente, o filme pode seguir um tom mais contido, como o final da Era de Ultron, onde a sociedade se estabiliza apesar dos desafios enfrentados. Essas possibilidades tornam a narrativa ainda mais fascinante e os fãs ficam se perguntando como o Homem-Aranha se posicionará em um cenário tão complexo. A proximidade do lançamento de Homem-Aranha 4 em relação a Doomsday levanta questões estratégicas. Será que essa decisão visa maximizar o impacto nas bilheterias? Ou é uma necessidade da narrativa para criar uma continuidade imediata entre os dois filmes? Podemos ver uma trama que serve como uma extensão direta dos eventos de Doomsday ou uma história paralela que se conecta ao final? A Marvel e a Sony parecem estar preparando algo grandioso e essa proximidade entre os lançamentos sugere uma interconexão significativa entre as tramas, o que já vimos acontecer em outras produções do MCU, como Capitão América e Vingadores. Outro ponto importante é, qual será o estado do mundo no universo da Marvel após Vingadores Doomsday? Após Guerra Infinita, o mundo pós-estalo do Thanos, o pós-blip, era sombrio e transformador, com a sociedade profundamente abalada e os heróis enfrentando enormes desafios. Será que Doomsday terá um impacto semelhante ou a Marvel escolherá uma abordagem mais otimista, como em Era de Ultron? Também é possível que o filme do Homem-Aranha combine essas duas perspectivas, mostrando o Peter Parker tentando equilibrar sua vida normal com um mundo irreversivelmente alterado. Seja qual for o caminho escolhido, é certo que veremos um filme cheio de ação e emoção, explorando o lado mais humano e vulnerável do herói. Vale lembrar que o Homem-Aranha sempre foi um personagem que lida profundamente com as consequências de suas ações. Peter Parker é conhecido por ser um herói cujas escolhas afetam diretamente sua vida pessoal e o seu entorno, e isso deve ser ainda mais intenso nesse novo cenário. Podemos esperar momentos de grande drama e decisões difíceis, em que Peter precisará enfrentar dilemas sobre como agir em um mundo que acaba de passar por Doomsday. Talvez veremos um Peter mais maduro, assumindo responsabilidades ainda maiores, ou enfrentando novos vilões que se aproveitam do caos deixado pelos eventos dos Vingadores. Alguns rumores afirmam que, mesmo sendo após Vingadores Doomsday, o filme seguirá o estilo de Homem-Formiga e a Vespa, em que a história principal se passa antes do grande evento, mas se conecta ao final. Seguindo esse raciocínio, Peter Parker pode se deparar com Victor Von Doom, o que levaria a um confronto direto e tenso entre eles, – afinal, ele é a cara do Tony Stark –, aumentando o nível de ameaça e o conflito que Peter terá que enfrentar. Assim como vimos em outras produções da Marvel, é provável que outros heróis ou personagens importantes apareçam para criar conexões e fornecer pistas sobre o que está por vir. A Marvel tem uma habilidade única de manter os fãs envolvidos, e, ao que tudo indica, Homem-Aranha 4 será um ponto crucial para o futuro do MCU. Pessoal, com tudo que analisamos, na minha opinião, fica evidente que o futuro do Homem-Aranha está repleto de incertezas e possibilidades fascinantes. O lançamento de Homem-Aranha 4, logo após Vingadores Doomsday, sugere que a narrativa do herói estará profundamente influenciada pelos eventos desse grande confronto. Pessoalmente, acredito que veremos um Peter Parker mais amadurecido, enfrentando o mundo em transformação e assumindo responsabilidades ainda maiores. Agora eu quero saber de vocês, qual será o papel do Homem-Aranha nesse novo contexto? Deixe suas opiniões nos comentários, vamos debater juntos, esse vídeo não termina agora, ele continua com a gente conversando nos comentários. Se acharem interessante esse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam! Galera, madrugada de quarta-feira, uma hora da manhã e a Marvel liberou um trailer bombástico com todas as novas produções delas. Vamos direto para o trailer, vamos direto para o trailer e depois a gente conversa na segunda parte. Mas já curte o vídeo, comenta aí se você está empolgado com essa nova fase da Marvel, a Marvel está de volta, vamos lá, vamos ver Homem-Aranha, Demolidor e muito mais. Vamos para a tela aqui, 3, 2, 1, vai! Olha o Demolidor, olha o rei do crime, olha o justiceiro. Climinha Netflix. Olha lá, vai ter porrada, violência. Homem-Aranha, olha que legal a animação. Essa esquecida no churrasco, coração de ferro. Olha só, parece legal. Oh, Arif, última temporada. Marvel Zombies. O que é isso? Wonderman! Oh, o mandarim falso lá. Olhos de Wakanda. Muito bom. Deadpool Wolverine? Como assim? Caralho, grande o trailer, hein? Porra! Caralho! Muito bom, pessoal. Vamos agora voltar o trailer aqui. Fiquei muito empolgado. Vamos ver aqui agora devagar, vendo cada uma das obras-primas aqui. Mas comenta aí qual que mais te empolgou, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Jogo rápido. Curte e comenta aí. Já raipa e já faz tudo aí, hein? Estou de madrugada gravando esse vídeo pra vocês, hein? Vamos lá. Vamos devagarzinho aqui. O que a gente tem aqui? Vamos começar com o Demolidor, né? Demolidor, tipo... Vai ser estilo Netflix. Eles iam fazer, antigamente, mais bem-humorado. A gente viu o Demolidor lá no filme do Homem-Aranha, né? Só que no filme do Homem-Aranha e na série da She-Hulk, né? Só que na série da She-Hulk a gente viu ele bem-humorado, ele namorador, ele de amarelo, piadista. A galera odiou. E aí a Marvel voltou atrás e agora vai ser o clima de Netflix, né? Violento, escuro e tudo mais. A gente tem aqui o nosso querido Justiceiro. Teve a série dele também, foi um animal. Rei do crime. Não é aquele rei do crime bicheiro que apareceu lá em Eco e apareceu um gavião arqueiro. Não, não, não. É o rei do crime poderoso, né? Do mal. Estrategista, mas ao mesmo tempo forte também. Agora a pergunta é a seguinte, né? Será que eles lembram que se conhecem ali das temporadas da Netflix? Vai ser um demolidor temporada 4? Eu acredito que as séries da Netflix vão ser cânone aí na Marvel. Acredito eu. Comenta aí abaixo o que você acha. Porque não foi confirmado isso ainda não. As cenas estão muito boas. Ia ser uma grande temporada, acho que com mais de 20 episódios. Mas agora vai ser mais curta, né? Talvez eles peguem esses 20 e poucos episódios que eram antigamente e vão cortar em duas temporadas menores. Que eu acho que é ótimo, né? Tem 24 episódios, por exemplo. Já, eu não lembro se confirmou. Mas, por exemplo, de 24 eu prefiro duas temporadas de 12, por exemplo. E vocês? Comenta aí. As coreografias estão muito boas aqui. É o que a gente quer ver. A gente quer ver demolidor chutando bunda, batendo em bandido. Bandido bom é bandido morto. É isso aí. Aí ele perguntou. Que tipo de advogado é você? É o dos bons. Essa frase é clássica. Aí a gente tem o Homem-Aranha, amigo da vizinhança. Não tem nada a ver. Não vai estar conectado com nada. Vai ser uma história zerada ali. Tipo, 100% original. A gente vai ter Norman Osborne, por exemplo. Vai ser animal. Não vai ter nada a ver com o MCU, no caso. Aqui a gente tem até os personagens aqui, né? Vamos ver se a gente conhece. Eu acho que... Quem que deve ser aqui a galera? Reconhece aqui? O Harry? Deve ser um deles, né? Será que esse aqui é o Harry? E aqui, será que é tipo a Zandaya? Não sei. Comenta aí. O Flash Thompson é fortão, né? Vocês reconheceram aí quem que é? Comenta aí abaixo. Coração de Ferro, que foi apresentada lá em Wakanda para sempre, né? O Pantera Negra 2. Ela é a sucessora, entre muitas aspas aí, do Homem de Ferro. Nos quadrinhos tem o holograma do Tony Stark, que não é o caso. Ela já foi gravada há dois anos, tá pronta. E aí acabou vindo pandemia, crise da Marvel, cancelamentos. Então, meio complicado. Aqui vai misturar a história do Capuz, que é tipo um inimigo que mexe ali com magia e tal. Quem deu poderes para ele foi o Mephisto, que é o Mephisto que apareceu lá em Ágata e tal. E a Coração de Ferro mexe com tecnologia, né? Então vai ser uma mistura de magia com tecnologia, né? Enfim, os efeitos especiais parecem tão bons. Há muito tempo atrás, a gente até divulgou aqui no canal as armaduras que vazaram. Parecia bem legal. Várias armaduras, inclusive. Tinha uma que parecia tipo um gigante de aço ali, né? Parecia um Megazord. Que a gente tem o Arif terceira temporada. Eu gostei da série o Arif. Eu gosto do estilo. Eu gosto das histórias. Só que o problema das histórias é que primeiro eles não arriscam, igual nos quadrinhos, né? Devia arriscar mais. E além disso, eles querem... Tipo, tem que ter contado a história em algum filme da Marvel pra daí eles conectarem de alguma maneira, né? Não é legal. O legal é tipo despirocar 100% de liberdade, né? Vamos ver se na terceira temporada eles conseguem, tipo, ser mais criativos, né? A primeira temporada foi legal. A segunda já se perdeu ali. Marvel Zombies é tipo... Teve um episódio, né? Que era Marvel Zombies dentro de o Arif. E agora eles vão expandir pra uma série inteira só de Marvel. Só desse universo, né? Então, bem legal. Muito bom. Terminou esse episódio. Foi com a Feiticeira Escarlate que foi infectada lá. Então, foi bem... Bem legal. Aqui o Wonder Man. O Wonder Man, ele é um ator, né? O que é interessante? É o triângulo amoroso, né? Porque nos quadrinhos, o Visão, ele foi criado com as ondas, né? Com o perfil cerebral do Wonder Man, né? E aí, quando o Visão zarpou, aí a Wanda meio que ficou ali, tipo, meio entretida ali com o Wonder Man. Depois que o Visão voltou, aí ficou esse triângulo amoroso aí, né? Enfim. Então, parece bem legal. Aí vai ser uma série, acredito que... Um pouco bem-humorada, né? Inclusive, esse ator aí é o... É o... É o inimigo do... O inimigo do Aquaman, não é não? O Arraia Negra? Eu acho que é assim. Esse aqui é o... Aquele cara que se passou pelo mandarim lá, né? O mandarim falso. Então, muito legal. Gosto muito do ator. Ele é bem engraçado. Aqui é Ais de... Olha o Joacanda. Que vão ser, se não me engano, quatro episódios, né? Cada um num momento diferente do MCU. Esse trailer, não sei porque... Deve ter passado em algum evento, tipo Comic-Con, por exemplo. Só pro público que tava lá, antes do filme de Deadpool e Wolverine. E aí, depois, agora eles liberaram, né? Enfim. Aqui, cenas de todas as séries. Olha só. Aqui, é porque ele vai ser presidente ou ele vai ser prefeito? Acho que ele vai ser prefeito, né? Normalmente, o Wilson Fisk, ele vira prefeito, né? Então, olha só. Prefeito de House Kitchen? Prefeito de Nova York? Vai ser prefeito de qual cidade? Enfim. Muito bom. Muito bom. Comenta aí abaixo o que você achou. Se você curtiu, se você empolgou, se a Marvel está de volta. É isso. Lembrando, se inscreve no canal e deixa seu comentário, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até logo. Blade cancelado. Filme de Blade removido da programação de lançamento da Marvel. Pessoal, vamos falar sobre o que está acontecendo com o filme do Blade no universo cinematográfico da Marvel. Diante de inúmeros adiamentos e incertezas que circundam o desenvolvimento desse projeto, surge uma questão fundamental. Qual será o futuro desse icônico caçador de vampiros no MCU? Diante de inúmeros adiamentos e incertezas que rondam o desenvolvimento desse projeto, surge uma questão fundamental. Qual será o futuro desse icônico caçador de vampiros no MCU? No vídeo de hoje, vamos abordar de forma detalhada os desafios enfrentados na produção, as mudanças nos bastidores e as possíveis estratégias alternativas que a Marvel pode adotar para o personagem. Discutiremos como os atrasos afetaram não apenas o calendário de lançamentos, mas também a expectativa dos fãs e o planejamento geral da franquia. A complexidade dos fatores envolvidos, que inclui desde a saída de diretores até questões de roteiro, nos leva a especular sobre o papel do Blade no futuro da franquia. Além disso, vamos explorar como o MCU poderia integrar elementos sobrenaturais e expandir o seu universo, abrindo novas possibilidades para o Blade. Venham comigo enquanto desvendamos as camadas dessa produção conturbada, analisamos os impactos do MCU e exploramos os cenários possíveis para o Blade no futuro. Para começar, você já sabe, comenta aí abaixo se você acredita que a Marvel deveria optar por um novo caminho para o Blade, colocando ele em outras produções antes do seu filme solo, ou se preferem que ele tenha um filme próprio de imediato. Além disso, quero saber se vocês acham que o Blade se encaixaria bem em histórias juntos a outros heróis sobrenaturais, como o Doutor Estranho, por exemplo. Não se esqueça de curtir e compartilhar o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram para as pessoas que você gosta de se manterem atualizadas sobre esse assunto, combinado? Vamos continuar. Hoje eu vou te dar uma prévia do que está acontecendo com o filme do Blade no universo da Marvel. Você provavelmente vai se surpreender com as idas e vindas dessa produção que parece cada vez mais distante de virar realidade. Parece que cada vez que surge uma novidade, ela vem acompanhada de mais incertezas e adiamentos. A coisa toda parece um ciclo interminável de expectativas e decepções, e é difícil dizer quando ou se isso vai acabar. Para quem estava esperando ansiosamente por esse filme, a situação tem sido uma verdadeira montanha-russa de emoções. Quer saber mais sobre tudo isso? Vamos lá! A Marvel oficialmente removeu o reboot do Blade do seu calendário de lançamentos, que estava previsto para 7 de novembro de 2025. Não é exatamente uma surpresa para quem estava acompanhando as novidades, o filme já havia sofrido diversos atrasos e problemas de produção, como a saída de diretores, mudanças constantes no roteiro e dificuldades em consolidar uma equipe criativa que mantivesse a consistência do projeto. O que era para ser um projeto empolgante e cheio de potencial, acabou se transformando em uma série de complicações e até agora não tem sequer um script finalizado, o que deixa o projeto cada vez mais indefinido. Parece que a Marvel está considerando mudar toda a estratégia para o personagem, talvez incluindo o Blade em outras produções antes de tentar novamente um filme solo. Isso poderia dar uma nova vida ao personagem e evitar que o projeto seja engavetado de vez. E aí, você acha que é possível ele ser engavetado de vez? Comenta aí abaixo. Uma das possibilidades que tem sido discutida é a de que Blade apareça primeiro em outro filme da Marvel antes de ganhar o seu próprio longa, algo semelhante ao que foi feito com o Pantera Negra que apareceu em Capitão América Guerra Civil antes de ter sua história contada de forma independente em Pantera Negra 1. Isso não seria apenas uma maneira de manter o personagem relevante, mas também uma forma de testar a recepção do público antes de investir pesado em um filme solo. Essa pode ser uma alternativa interessante para não engavetar de vez o projeto e ao mesmo tempo introduzir o personagem ao público de uma forma orgânica e gradual. Mas, se isso realmente vai acontecer, é algo que ainda teremos que esperar para descobrir. A Marvel ainda não deu muitos detalhes sobre como pretende lidar com a situação e isso está deixando os fãs cada vez mais ansiosos e, em alguns casos, até mesmo frustrados com a falta de informações concretas. Outro ponto importante é a questão da idade do Marechara Ali que foi escalado para viver o Caçador de Vampiros. Ele está atualmente com 50 anos e isso levanta algumas dúvidas sobre quanto tempo ele conseguiria sustentar o papel considerando que o personagem poderia ter que aparecer em diversos filmes ao longo dos próximos anos. Embora a Marechara tenha o talento, a aparência e o preparo para interpretar o Blade, o fator idade é algo que pode acabar influenciando nos planos da Marvel. Se o estúdio quiser manter o personagem em alta performance por uma década ou mais, é provável que haja uma certa pressão para acelerar o cronograma, o que nos leva a questionar se a empresa não estaria pensando em adiantar a participação do personagem em outros filmes, enquanto ainda há tempo para aproveitar o máximo a presença do Marechala no papel. No entanto, também precisamos considerar que a tecnologia atual de efeitos especiais e o preparo físico de Ali poderia contribuir para prolongar a vida útil do personagem no MCU, tornando possível vários anos de sucesso como Blade. Toda essa incerteza faz com que o futuro do filme pareça cada vez mais nebuloso. Desde que o projeto foi anunciado em 2019 durante a Comic Con, com o Marechala Ali subindo ao palco, com uma nova cara do Blade, os fãs ficaram extremamente empolgados. A ideia de ver um dos caçadores de vampiros mais icônicos da Marvel retornando ao cinema gerou uma enorme expectativa. Mas, de lá para cá, o filme já foi adiado várias vezes. Primeiro para 2023, depois para 2024, em seguida para 2025 e agora nem sequer tem uma data definida. Isso faz com que muitos se perguntem se esse filme realmente vai acontecer algum dia ou se acontecer talvez com outro ator. Talvez a estratégia de introduzir Blade em um filme dos Vingadores ou em outra produção seja a última cartada da Marvel para tentar salvar o personagem. Pode ser que o estúdio esteja simplesmente tentando ganhar tempo até encontrar a melhor forma de levar a história adiante, mas, por enquanto, o futuro do Blade segue um verdadeiro mistério. Outro ponto que pode ser interessante é que, no passado, personagens como Pantera Negra e o Homem-Aranha também passaram por situações parecidas antes de finalmente conseguirem seus filmes solo e se tornarem grandes sucessos. Esses personagens foram apresentados ao público de forma estratégica e o mesmo pode ser feito com Blade caso a Marvel decida seguir por esse caminho. Lembrando que, além do Pantera Negra, que eu já mencionei que apareceu em Vingadores Guerra Civil e depois teve o seu filme, o Homem-Aranha no mesmo filme dos Vingadores apareceu para depois ter o filme dele Homem-Aranha de Volta ao Lar. Então, talvez ainda haja esperança para o Blade, mas é necessário paciência e talvez uma mudança de estratégia. Por enquanto, o que podemos fazer é esperar e torcer para que a Marvel encontre uma forma de trazer o personagem de volta às telonas de maneira digna e que faça jus à importância dele no universo dos quadrinhos e dos filmes, porque são os filmes do Blade, do Wesley Snipes, que trouxeram na época a Marvel de volta ao jogo. A Marvel estava falindo e daí o Blade fez um grande sucesso, tornou a Marvel relevante de novo e permitiu filmes como X-Men e Homem-Aranha. Olha a importância do Blade na Marvel. Além disso, não podemos esquecer que o Blade é um personagem que pode abrir muitas portas para o universo sobrenatural dentro do MCU. A presença de um caçador de vampiros poderia expandir ainda mais a narrativa para outras criaturas sobrenaturais, como demônios e outros vampiros, e quem sabe até mesmo abrir espaço para personagens como o motoqueiro fantasma ou o justiceiro, que tem ligações com o lado mais sombrio do universo da Marvel. A exploração desse lado sobrenatural poderia adicionar uma dimensão completamente nova ao MCU, trazendo algo que ainda não foi explorado em profundidade nos filmes anteriores. O filme do Blade também poderia ser uma oportunidade para explorar temas mais adultos e sombrios, algo que muitos fãs têm pedido desde o sucesso de produções como Logan e Deadpool, inclusive, recentemente, Deadpool e Wolverine. Essas produções mostram que há um público disposto a consumir filmes de super-heróis com temáticas mais maduras e menos família. O Blade, sendo um caçador de vampiros, é um personagem que se encaixa perfeitamente nesse estilo mais sombrio e visceral. Talvez seja essa a chave para diferenciar o filme do Blade dos outros lançamentos do MCU e dar ao personagem a atenção e o destaque que ele merece. Mas você, o que acha de tudo isso? Você acredita que ainda há esperança para vermos Marechala Ali como Blade em um grande filme? Ou acha que a Marvel vai acabar desistindo e tentar algo completamente diferente? Talvez até um reboot com outro ator? Quero saber de vocês, esse vídeo não termina agora. Ele continua com a gente conversando nos comentários. Se acharem interessante esse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam. Pessoal, sabe aquela sensação de querer estar sempre à frente, dominar novas habilidades e ainda ganhar dinheiro com isso? Ou mesmo se sentir mais seguro no seu emprego sem aquele medo de ser substituído por outra pessoa mais atualizada que você? Eu criei algo bem especial para isso, uma plataforma de treinamento chamada Mestre da Inteligência Articial que vai te entregar exatamente isso, segurança. Imagina só você aprender todas as ferramentas principais de inteligência artificial do mercado. Isso inclui criar conteúdos incríveis, desenvolver cursos, criar canais do YouTube, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, mesmo que você não saiba falar outras línguas, só saiba falar português. E não é só aprender, mas também saber como monetizar essas habilidades. E tem mais, você pode gerar uma renda significativa. Se você quer que seja o seu negócio principal e ganhar mais de 10 mil reais por mês, ou se prefere uma renda extra nas suas horas vagas, essa plataforma é para você. Além disso, com tudo que você vai aprender, você vai se tornar um profissional mais produtivo, evitando ser substituído por alguém que já domina a ferramenta de inteligência artificial e isso já está acontecendo. Então é bom ficar bem alerta. A melhor parte é que estamos sempre atualizando o conteúdo, trazendo coisas novas a cada 15 dias. Além disso, tem bônus exclusivos, como o curso Mestre do ChatGPT, que é a ferramenta mais solicitada pelos empresários hoje em dia, e ainda tem uma comunidade no WhatsApp para você ficar por dentro de todas as novidades. Nunca teve um momento melhor para aprender novas habilidades com o IA e descobrir como ganhar dinheiro com elas. Se interessou? O link para se inscrever está na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Nos vemos lá dentro da plataforma, hein? Vamos juntos nessa jornada. Vou te ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí